Um mega-protesto ocorreu neste sábado para pedir a renúncia da presidente sul-coreana Park Geun-hye. Segundo os organizadores, um milhão de manifestantes foram às ruas. Já a polícia falou de cerca de 170 mil pessoas e depois corrigiu o número para 260 mil. A origem dos protestos é uma amiga e confidente da presidente sul-coreana, chamada de Rasputina pela imprensa. Uma série de revelações sugerem que Choi, sua amiga há 40 anos, a aconselhava nos assuntos de Estado sem exercer nenhuma função oficial ou ter habilitação em matéria de segurança. Choi Soon-sil foi detida na semana passada sob suspeita de tráfico de influência, abrindo caminho a um escândalo político de consequências imprevisíveis para Park Geun-hye. Ela se entregou à polícia depois de fugir para a Alemanha e foi submetida a várias horas de interrogatório pelo Ministério Público sul-coreano. A imprensa local tem divulgado informações diariamente sobre esta mulher de 60 anos e seu relacionamento com a presidente.